Eu consegui faturar R$662,00 aproximadamente, mostrando aqui a telinha pra você, ó, por meio de um perfil dark que eu criei no TikTok. E nesse vídeo de hoje eu preparei uma videoaula completa pra te ensinar todo o passo a passo de como você pode criar o seu perfil também. Bora conferir? Teve aqui em um único dia no mês que eu consegui quase R$10,00 por meio das visualizações desse perfil dark. Olha só, eu cliquei aqui em cima, né, desse pico, e você pode conferir aí R$9,49 em um único vídeo. E imagina que incrível você também poder ter essa renda extra sem precisar aparecer, já que se trata aí de um perfil dark. Caso você não saiba, canal dark seria um perfil que você cria de um nicho específico, e no decorrer desse vídeo vamos ter dicas de nichos também. Porém, você não aparece, você não precisa mostrar a sua cara, muitas vezes até nem a sua voz, caso você não queira, e no decorrer dessa videoaula aqui, eu vou te ensinar como fazer tudo isso com passo a passo. Mas antes de continuar, eu quero te mostrar o resultado que a Mariane conseguiu ganhar, mais de R$95,00 em um único dia, usando apenas alguns minutinhos do dia. E ela utilizou apenas dois dos vários métodos que eu ensino a fazer renda extra aqui na internet, no meu método MHO. Mas no finalzinho desse vídeo eu te falo melhor sobre isso, agora vamos voltar para o conteúdo. Para você entender um pouquinho melhor como que funciona essa dinâmica de um perfil dark, né, um perfil onde ninguém aparece, eu selecionei aqui alguns exemplos, tá, acessei aqui o TikTok, e esse daqui, por exemplo, é um perfil que traz versículos da Bíblia. E esse já é uma dica de um nicho bem bacana para você trabalhar. O pessoal aqui no Brasil tem bastante essa questão da religiosidade, né, então pode ser um perfil interessante para você trabalhar. E veja que esse perfil aqui tem uma quantidade de seguidores bem bacana, e os vídeos são muito engajados, porque normalmente a retenção desse tipo de vídeo é muito boa, porque a pessoa começa a assistir, dificilmente ela pula, ela quer realmente ouvir ali a mensagem, ouvir o versículo da Bíblia até o final. E uma das métricas mais importantes em qualquer rede social que o algoritmo considera é a taxa de retenção. Então sempre quando a gente está criando algum tipo de conteúdo, a gente precisa sempre fazer isso pensando em manter uma boa taxa de retenção. Que retenção, né, para quem não sabe também, é o tempo de tela que a pessoa fica ali assistindo o teu vídeo. É o tempo que ela fica retida assistindo o seu vídeo. E esse daqui é um exemplo de um perfil aí bem legal para você se inspirar, né, que no caso aqui tem esse tema de versículos da Bíblia. Aí temos esse outro perfil também, que tem até mais seguidores. Em contrapartida, tem vídeos aqui que não tem tantas views como no outro sobre os versículos, né. Ainda assim é um perfil que recebe bastante visualização, né, um perfil aqui de cortes com frases motivacionais. E tem vídeos aqui com bastante views, né, que pega ali bastante visualizações. Esse daqui viralizou, tem mais de 1 milhão e 600 mil visualizações. E os donos desses canais, como você pode conferir aí, eles não aparecem. Em nenhum momento você vê o nome, o rosto ou a voz dos donos desses perfis. O meu perfil no TikTok, eu só não vou mostrar ele porque eu não quero que as pessoas assistam o vídeo achando que eu só ganhei seguidor porque eu mostrei ele aqui no canal do YouTube. Por isso que eu peguei outros perfis para mostrar como inspiração. Mas o meu perfil do TikTok, ele é um perfil 100% dark. Pode ser até que você já tenha assistido vídeos dele aí no seu feed e nem saiba que eu estou por trás desse perfil. Porque de fato é esse o objetivo. É você não precisar se expor e conseguir gerar renda por meio desse perfil. E agora vamos para o passo a passo. E o primeiro é claro, você precisa criar um perfil no TikTok. Para isso eu indico que você crie primeiro de tudo um e-mail no Gmail específico para você administrar essa conta. Então vai lá no Gmail, cria um e-mail, vai lá no aplicativo do TikTok e cria uma conta nova. Ai Fran, mas eu já tenho conta no TikTok. Tem sim como você adicionar várias contas aqui. Eu vou acessar e vou compartilhar aí a tela com vocês do meu perfil pessoal do TikTok. Então quando eu clico aqui em cima do meu nome, no topo superior, essa daqui é a minha conta Franciari Bubiniac Oficial, que não é a conta que eu tenho monetizada. Aí você vai clicar aqui em adicionar conta e depois vai clicar aqui em criar conta. Aí você vai selecionar aqui o Google e vai vincular essa nova conta do Gmail, esse novo e-mail que você criou, né, nesse novo perfil aqui do TikTok, tá? Então começa um TikTok aí do zero. É a melhor forma de você iniciar. E eu vou seguir essa explicação do passo a passo, tirando como exemplo um perfil de leitura de Bíblia, como um daqueles que eu mostrei ali no início do vídeo. Mas entenda que isso é um exemplo. Existem vários outros nichos potenciais que você pode trabalhar um perfil no TikTok. Inclusive pra quem assistiu esse vídeo até o final, eu vou deixar várias dicas de nichos aí que você pode escolher. O nicho da sua preferência, que você se identifique mais, que você vai precisar trabalhar em cima desse nicho aí pra você conseguir engajar bem esse perfil. É importante sim que você escolha falar de um assunto que você goste. E o próximo passo que eu acho muito válido e que eu apliquei no meu perfil Dark, que eu até acabei esquecendo de falar no início do vídeo, mas eu consegui monetizar o meu perfil Dark ali no TikTok com menos de um mês, menos de 30 dias. Eu tive alguns vídeos viralizados ali e eu consegui atingir os requisitos da monetização com menos de 30 dias. Então é sim possível. E aquele saldo de 130 e poucos dólares que eu mostrei no início do vídeo é o meu saldo que eu acumulei no último mês, que eu vou receber agora dia 15. E eu sei que 600 e poucos reais pode ser o vale do dia 20 aí de muita gente que trabalha no CLT. Eu sei disso porque eu já fui CLT, já trabalhei por um salário mínimo e o valor do meu vale que eu recebia dia 20, né, que é 40% do valor do salário, era mais ou menos aí esses 600 e poucos reais. Então a próxima etapa que eu apliquei ali no meu perfil é criar uma identidade visual pro meu perfil e pros vídeos que eu vou postar. Acho legal você escolher cores vibrantes, cores fortes que chamem a atenção pra quando a pessoa estiver rolando feed ela bata o olho ali naquele vídeo, né, e ela já consiga identificar elementos aí do teu perfil. Eu acho isso muito bacana e fora que você cria um padrão, fica tudo muito mais organizado, até mesmo mais bonito, né, visualmente mais interessante pra quem estiver assistindo. E pra criar uma identidade visual de uma maneira rápida, prática e muito fácil, eu vou utilizar a inteligência artificial aí ao meu favor. Tem um site gratuito que gera imagens com inteligência artificial que eu gosto bastante, que é esse site aqui. Eu vou deixar todos os links que eu mencionar no decorrer desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. E pegando como exemplo esse perfil de leitura de Bíblia, de versículos da Bíblia, eu vou seguir nessa linha e aqui nesse site você vai alimentar as informações, ele vai gerar imagens pra você, mas você precisa preencher aqui em inglês. Então eu já vou abrir aqui o Google Tradutor. Vamos ver se a minha ideia vai dar boa. Eu digitei aqui em português, vou copiar a tradução pro inglês e vou colar aqui no Léxica. A ideia que eu pensei é mais ou menos isso daqui, ó. Lembrando que esse site é gratuito, só que eu não gostei disso que ficou aqui em cima. Se fosse só o livro ali, a Bíblia, com esse fundo verde, teria ficado melhor. Vou mudar aqui o prompt pra ver se melhora aqui o resultado. Acabei conseguindo uns resultados bem bacanas, ó. Gostei desse daqui, que tem esse fundo de paisagem bonito. Esse daqui também foi bem interessante. Aí quando você clica na imagem, aparecem outras opções aqui embaixo, tá? Eu, por exemplo, gostei bastante desse dourado. Você clica aqui na flechinha, você baixa aqui a imagem, aí você pode abrir o Canva e trabalhar em cima dessa imagem aqui no Canva. Se você estiver em busca de uma logo, aqui no Canva, na página inicial, você pode digitar logo e ele já vai trazer vários modelos prontos. Se você quiser aproveitar alguma coisa daqui do que o Canva já traz, eu acho sensacional porque vai te facilitar aí a vida. É uma economia de tempo, ó. Essa daqui, preto e dourado, acho que vai combinar bastante com a Bíblia dourada. Vou escolher essa daqui, ó. E você seleciona e depois clica em personalizar este modelo. Quando tem essa coroa, é porque é uma arte da versão Pro que você precisa pagar. Se não tiver nada, você pode utilizar aí tranquilamente. Então, antes de tudo, eu vou lá no Remove BG e vou tirar o fundo da imagem dessa Bíblia, porque eu quero só a Bíblia mesmo. Então, eu arrasto e solto. Ó, já gerou aqui. Só vou clicar aqui em Download e vou arrastar a imagem. Ó, vou clicar aqui em cima, ó. Ficou com a... Vou colocar a Bíblia aqui nesse círculo. E daí você pode renomear com o nome do teu perfil. Pode ser... Vou colocar um nome genérico aqui só pra exemplificar. Vou colocar Bíblia Diária. Você pode ajustar aí do jeito que você quiser. E aqui você vai formar uma identidade visual. Essa daqui pode ser a tua foto de perfil. E quando você estiver editando os teus vídeos, é muito importante que você vá colocando CTAs no meio desse vídeo. Por exemplo, se inscreva, me segue pra conferir mais conteúdos como esse, né? Você vai estimular a interação das pessoas, principalmente pedir pra elas te seguirem. Porque, inclusive, um dos requisitos pra você monetizar um perfil do TikTok é que você atinja uma quantidade determinada de seguidores. Então, nunca esqueça de colocar CTA, né? Chamadas pra ação no meio dos seus vídeos. Aí, você tendo cores padronizadas, por exemplo, preto e dourado, sempre que você for fazer um CTA, for colocar algum recado, algum aviso, você sempre vai utilizar essas mesmas cores. Então, você vai criando, realmente, aí a identidade do teu perfil. E é muito legal, é muito tranquilo de fazer isso no Canva, inclusive de fazer com o celular. Bom, criou a sua conta, estruturou o teu perfil, agora é hora de colocar a mão na massa e, de fato, começar a criar os vídeos, os conteúdos pra você postar. E aqui nós temos um pulo do gato, uma estratégia aí muito boa que eu apliquei no meu perfil, que me ajudou a monetizar rápido, que você vai fazer o seguinte. Para um vídeo estar apto a receber monetização, ele precisa ter mais de um minuto. Só que o que acontece? Você vai criar vários vídeos pro teu perfil até que você atinja os requisitos de monetização, você vai solicitar a tua participação no programa de monetização do TikTok. E a partir do momento que você for aprovado no programa, os próximos vídeos que você postar vão ser monetizados. Todos os vídeos, até então, eles não vão contar, tá? Então, por mais que esses vídeos vão continuar tendo visualizações, somente os que vão entrar realmente pro programa de parcerias vão ser os vídeos que você vai postar depois que você for aprovado no programa e vídeos que tenham mais de um minuto. E essa questão de vídeos com mais de um minuto, presta bastante atenção que essa dica é importante. Nunca crie vídeos com exatamente um minuto. Porque pode sim acontecer erros de não monetizar esse vídeo com um minuto certinho. Sempre crie vídeos com um minuto e cinco segundos. Um minuto e dez segundos. Pra garantir. E eu, já logo de cara, mesmo nos primeiros vídeos que eu comecei a postar no meu perfil Dark, eu sempre postei vídeos com a partir de um minuto. Eu poderia postar vídeos com menos de um minuto? Claro que pode. Inclusive, tem algumas linhas de estratégias aí que eu já estudei na internet, em cursos, enfim. Que falam que pra você conseguir seguidores mais rápido, postar vídeos mais curtos no começo, só com o objetivo de atrair seguidores. Mas eu não apliquei essa estratégia no meu perfil. Eu realmente criei vídeos com conteúdos a partir de um minuto, desde o primeiro vídeo que eu postei. E outro ponto fundamental, no mínimo, dois vídeos por dia. Um vídeo mais ou menos no horário de meio-dia e o outro vídeo depois das 19 horas até as 11 horas. Nessa janela de 7 horas da noite até 11 horas da noite, eu postei em vários horários e tive bons resultados nesses vários horários aí que eu testei. No caso do TikTok, em específico, ele é uma rede social que gosta muito de volume. Ele gosta muito que você poste bastante. Então, pra início, dois vídeos no mínimo, tá? É a minha recomendação. E hoje em dia, estamos aí no auge da inteligência artificial e não tem mais desculpa pra você não saber o que postar. Com a inteligência artificial, a gente consegue gerar conteúdos infinitos. Vamos supor que você seguiu aí a linha de um perfil com frases motivacionais. Você pode pesquisar frases motivacionais no Google, no Pinterest, até mesmo no chat GPT. Vamos aqui pra tal do meu computador de novo. Me traga 10 frases motivacionais para empreendedores. Olha aí o chat GPT entrando em ação e trazendo 10 frases motivacionais pra eu conseguir gerar conteúdo. Ah, mas essas frases são muito curtas. Então, vamos lá. Vou copiar essa primeira frase e vou vir aqui e vou inserir um prompt diferente. Me traga um texto com ao menos 300 palavras tendo a frase. Copiei essa primeira frase aqui que ele me trouxe como referência. Vamos lá. Olha, ele vai me trazer aqui um texto com 300 palavras com aquela frase que ele me recomendou ali na etapa anterior. Então, como eu disse, não tem desculpa pra você dizer que não tem conteúdo pra criar para o seu perfil. Hoje em dia, com a inteligência artificial, você tem conteúdos ilimitados. Apenas alguns cliques aí que você consegue fazer, inclusive, pelo seu celular. Bom, aí é claro, você vai precisar de vídeos, de imagens pra trazer essa mensagem, esse conteúdo e criar um vídeo a partir disso. Tem um site que eu gosto muito e que eu já falei dele em outras oportunidades aqui no canal onde tanto as imagens quanto os vídeos eles são livres de direitos autorais e você pode baixar e utilizar. Esse site aqui é o Pexels e aqui também pra você fazer as pesquisas você precisa inserir tudo em inglês. Então, eu coloquei aqui, ó, pessoas trabalhando felizes. Vou inserir aqui e vou colocar pra ele pesquisar. Então, ó, tudo isso daqui que tá aparecendo são vídeos. Inclusive, esse site já traz alguns vídeos na vertical. Aí você pode vir aqui na flechinha baixar o vídeo, ó, automaticamente ele já faz o download. Aí você pode pegar esses arquivos reunir eles aí tudo num vídeo só colocando o texto motivacional que o ChatGPT criou pra você. O aplicativo que eu uso aqui pra fazer todas as edições que eu preciso já editei vídeo para o canal com esse recurso aí que é o CapCut. O CapCut, gente, é o melhor aplicativo pra edição. Ele é gratuito, ele é muito completo. Você consegue cortar, colocar a legenda, sincronizar, fazer transição. Enfim, ele é perfeito. Então, esse é o aplicativo que eu uso e recomendo que você utilize aí também. Tem a versão desktop, mas a versão de celular é completíssima. Eu, inclusive, só uso a versão celular. Só que as dicas não param por aí. Se de repente você achou que só o vídeo com uma música de fundo e uma legenda não ficou tão atrativo, de repente você quer dar um tchan nesse vídeo e adicionar uma narração pra ele, vem aqui que eu vou te mostrar uma inteligência artificial que vai fazer isso pra você. O nome do site é ClipChamp e ele também é gratuito. Você pode clicar aqui em Experimente Grátis. Depois você vai selecionar Criar um novo vídeo. Aqui você escolhe Gravar e Criar, depois Conversor de Texto em Fala. Então você vai escolher o idioma, aqui no meu já tá Português Brasil e vai ser uma voz robotizada. Só que a grande vantagem desse site é que mesmo sendo uma voz robotizada ela fica assim muito suave, quase nem parece realmente que é uma voz robotizada. Eu gosto demais dessa ferramenta. E aqui agora a gente vai lá no chat GPT, eu vou copiar esse texto aqui, ó, que ele gerou pra mim, vou colar nesse campinho aqui e dá pra gente ter uma prévia clicando aqui em prévia, né, de como vai ficar. Aqui em voz você pode selecionar uma voz masculina, né, tem várias opções aqui. Eu vou deixar a voz da Francisca mesmo que é só pra gente fazer um teste. E você pode selecionar a velocidade dessa narração. Se você quer que a pessoa fale rápido, se você quer que ela fale normal ou mais devagar. Eu vou deixar normal aqui e vou clicar em prévia. O empreendedor não espera pelo momento perfeito, ele cria um momento e o torna perfeito. Achei que essa voz não ficou tão legal, vou escolher essa voz da Brenda aqui, vamos ver se dela vai ficar melhor. O empreendedor não espera pelo momento perfeito, ele cria um momento e o torna perfeito. Achei essa voz já bem mais legal, vou deixar mais lento, vamos ver como vai ficar. O empreendedor não espera pelo momento perfeito. Tá vendo, ó, tô falando mais devagar. Fez todas as configurações aqui, escolheu a voz que você achou mais bacana, clica em salvar mídia, espera aqui, ó, fazer o carregamento, ó. Depois que terminar você clica nesse maisinho aqui, o áudio vai vir aqui pra essa linha do tempo e depois você clica em exportar. Eu sempre salvo aqui em 720p e ele já vai fazer o download aqui do arquivo pra eu poder utilizar ele também na minha edição do vídeo pra daí ficar com a imagem, com o texto e também com uma narração. Essa dica foi top, não foi? Eu acho que eu mereço o seu like se você ainda não deixou o seu like até essa altura do campeonato. Saiba que ele é muito importante pra mim, me faz entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e me motiva a trazer mais e mais conteúdos como esse aqui para o canal. Já confere aqui embaixo se você já é inscrito também e se não for, aproveita o momento. Nesse canal eu compartilho várias dicas que envolvem esse universo de empreendedorismo online e formas de você ganhar dinheiro, fazer uma renda extra aí de casa. E antes de seguir com as dicas exclusivas dos requisitos pra monetizar um TikTok e também dicas de nicho em potencial, eu tenho uma dica bônus pra você que quer aprender outra forma de gerar renda aqui com a internet. Se você tem um conhecimento específico, um produto fora da curva, um conhecimento que você pode transformar em uma planilha ou um e-book, saiba que você pode vender esse conhecimento aqui na internet. E o melhor parceiro pra te ajudar nisso é com certeza a Heroes Park. Essa com certeza é a solução mais completa e gratuita que vai te auxiliar nesse processo do início ao fim. E pra você acessar, eu vou deixar o link dela aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Acessando aqui o site você vai clicar em Comece Grátis a sua jornada e vai seguir um passo a passo muito simples de criação de conta que não demora mais que alguns minutinhos. E esse daqui é o painel da Heroes Park. Por meio dessa empresa você consegue hospedar o seu infoproduto. É só você clicar aqui no maisinho depois em Criar novo produto. Pode ser um e-book, um curso com vídeo-aulas gravadas, um combo pra você liberar acesso de vários produtos de uma vez só. Pode ser um arquivo ou até mesmo o webinar que seriam conteúdos ao vivo. Você consegue administrar os membros, criar funis, também tem a ferramenta pra administrar aí todos os seus leads que vão vir aí dos funis que você criar. Criar campanhas, acompanhar as vendas. Em carteira você vai poder sacar o valor ali acumulado na plataforma. Além disso, você precisar de ajuda a ferramenta te dar todo o suporte. Uma função que eu gosto muito aqui em funis é que você pode criar um funil completo do início ao fim de maneira gratuita escolhendo qual o objetivo desse funil. Se você quer lançar um produto, se você quer fazer alguma venda ou apenas atrair pessoas pra sua lista, tudo isso no plano básico que seria aí o plano gratuito. Então, se você tá buscando um parceiro pra facilitar a sua vida no empreendedorismo digital, não esquece da Hero's Park que o link dela vai ficar aqui embaixo na descrição. Bom, e agora vamos falar aí sobre os requisitos pra você monetizar o seu perfil do TikTok. Primeiro ponto fundamental que você precisa verificar aí no seu perfil é que a sua conta precisa ser uma conta pessoal, não pode ser uma conta corporativa. Pra você conferir se aí no seu tá tudo certinho, você vai acessar o seu perfil, depois vai clicar aqui nesses três cisquinhos, vai vir aqui em configurações e privacidade e aqui quando você clicar em conta precisa tá igual a minha. Precisa tá aparecendo assim ó, trocar para conta corporativa. E isso significa que a sua conta é pessoal e aqui você só vai clicar se você quiser mudar pra uma corporativa. Porém, conta corporativa não monetiza, tá? Então a sua conta precisa ser uma conta pessoal. E pra você conferir quais os requisitos pra você monetizar a sua conta no TikTok, você volta aqui pro perfil, clica nos três cisquinhos e agora você vem nessa opção de ferramentas do criador. Aqui vai ter essa opção de programa criativo TikTok beta. Quando você clicar aqui nessa opção, vai aparecer os requisitos e o quanto falta pra você atingir esses requisitos. No meu caso, por exemplo, só tá faltando os 10 mil seguidores. Porque os requisitos seriam ter no mínimo 10 mil seguidores, 100 mil exibições de vídeos nos últimos 30 dias e ser maior de 18 anos. Então a partir do momento que a gente atinge todos esses requisitos, nós voltamos aqui nessa opção e clicamos aqui em aplicar. Vai ser necessário preencher ali as nossas informações e aguardar que a nossa solicitação seja aprovada. Precisa aguardar ser aprovado. E outro ponto também muito importante, principalmente quando a gente fala aí de perfil dark, é que você precisa seguir as regras. Existem casos, sim, da pessoa ser aprovada no programa de monetização e depois ser removido, porque os vídeos não estavam seguindo as normas ali, né, do TikTok. O meu nicho que eu faço no meu perfil do TikTok são cortes de podcasts. Aí eu tenho certeza que bastante gente vai vir aqui embaixo comentar. Ah, Fran, mais cortes não monetiza. Mas aí é necessário a gente ter cautela e ter inteligência, principalmente na hora de editar ali o nosso conteúdo. Fazer copia e cola não dá certo e não funciona. Se você simplesmente baixar os vídeos e repostar esses vídeos no seu perfil, esquece que você vai ter o teu perfil monetizado. O que eu faço aqui quando estou editando aí os vídeos de cortes? Eu mudo a posição desse vídeo, eu inverto a posição, eu aplico o filtro, eu coloco legenda, eu deixo a logo do meu perfil ali do lado também, eu vou inserindo CTAs, né, a todo momento ali naquele vídeo, chamando as pessoas para me seguirem, seguirem o meu perfil, adiciono músicas livres de direitos autorais. Tudo isso por quê? Porque quanto mais você edita esse conteúdo, mais você vai ter um conteúdo autoral seu. Então, se você faz Ctrl-C, Ctrl-V, algoritmo do TikTok ele percebe que você está só reaproveitando o conteúdo e não vai monetizar aí os seus vídeos, tá? Eu estou aplicando isso até o momento e está dando muito certo, inclusive já tem todo aquele saldo acumulado ali em apenas um mês, né, eu consegui aquele resultado de 130 e poucos dólares que eu mostrei para vocês. E agora, conforme prometido, eu vou deixar uma relação de nichos bacanas aí em potencial para você trabalhar um perfil dark no TikTok, lembrando que eu vou fazer isso com o auxílio do chat GPT. Então, aqui eu inseri o prompt, liste quais os nichos mais rentáveis para criar conteúdo no TikTok. Lembrando, é claro, que a rentabilidade, né, o tanto que você vai ganhar com o perfil do TikTok, ele é relativo. É relativo à quantidade de visualizações que você tiver no seu perfil. Quanto mais os seus vídeos são visualizados, mais você ganha. Então, aqui, dicas de nicho, beleza em maquiagem, moda e estilo, saúde e bem-estar, culinária e receitas, entretenimento e humor, viagens e aventuras, educação e aprendizado, finanças e empreendedorismo, arte e criatividade, paz e família. Então, olha só, vários insights incríveis para você escolher aí um nicho específico e trabalhar em cima dele aí no seu perfil do TikTok. Bom, e lembra que no início do vídeo eu deixei o print de um resultado de uma das alunas do treinamento? Bom, a Mariane conseguiu aquele resultado aplicando apenas duas estratégias que ela aprendeu no método MHO, onde eu reuni todo o meu conhecimento de tudo que eu aprendi desde o início para fazer renda extra aqui na internet. São mais de 20 caminhos diferentes para você gerar fontes de renda aqui no digital. E se você quiser ter resultados incríveis como ela também teve, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um link de uma aula especial onde você consegue entender um pouquinho melhor como chegar nesse resultado. Não esquece, hein? Vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Bom, e esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado e se você chegou até o final do vídeo aqui junto comigo, não esquece de comentar a nossa frase secreta aqui embaixo. Ganhando no TikTok para poder reagir e responder o máximo de comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, te vejo no meu próximo vídeo. Tchau!